Agora aqui eu tô Eu não vou fazer isso não, pai Como é que é? Ei, eu não quero que minha ponta não saia Eu quero que a tua saia Mas eu te falei pra tu acordar cedo pra nós ir lá arrumar o cabelo, né? Eu não quero que minha ponta não saia Eu não quero que minha ponta não saia Tiago, o sol tá forte, ó Parece o sol de praia, Tiago Tá vendo aqui? Tchau 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 Tá vendo o carro não?